Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é a Solange. E o vídeo de hoje vai ser uma análise para falar deste headset, que é o HyperX Cloud 2. HyperX Cloud 2, então o headset que eu comprei no Paraguai, correto? E aqui eu vou mostrar um pouco sobre ele. E este vídeo vai ser para falar sobre ele, uma análise, mais uma análise dos meus headsets. Eu tive vários problemas com o headset no começo do meu canal. Com o headset bem vagabundo, mas vagabundo e caros, né? 50, 60, 80 reais um headset vagabundo. E sempre estragava depois de 3 meses. Daí o meu primeiro headset significativo foi o da Microsoft, né? O LP3000, se eu não me engano, ainda está para vender. Depois foi um Turtle Beat PX21, que eu ganhei aí de presente. Daí depois foi um Turtle Beat sem fio. E depois foi um Triton e depois foi o XP7, Turtle Beat XP7. E então eu passei por vários headsets gamers. Não necessariamente gamers de PC. O HyperX é o meu primeiro headset que é conhecido mais no meio dos PC gamers. Não tão no meio dos PC gamers, na verdade, né? Ele já é conhecido já também em quem usa console. Como que eu cheguei nele no Paraguai? É simples. Muitas pessoas me recomendaram ele, né? Pega o HyperX, HyperX, mas eu nunca... Eu não tinha procurado o modelo certo do HyperX. Só que lá nas lojas do Paraguai tem uma coisa muito engraçada que é uma listagem, né? Você não vê os... Você vê os produtos, mas não é um cara que pega o produto. Às vezes tem cara que pega o produto para te mostrar, Mas você fala numa lista o que você quer. E eu tinha o HyperX Cloud, que ele é um meio termo. Tem o HyperX Stringer, Sting, e eu falei errado, provavelmente. Tem o HyperX Cloud e o Cloud 2. E tem o Revolver e o Revolver S. São essas as minhas, mas eu não tinha ideia. Só que eu tinha recebido muitos elogios. E, bem, aconteceram algumas coisas com o meu XP7. O corino dele, que é essa parte aqui, estava descascando. Ele estava... E os óculos, então ele estava desconfortável. O Tertobit, ele é muito pesado. O Tertobit, não. O Triton, ele é muito pesado. E para fazer vídeo, eu precisava de uma coisa prática e leve Que funcionasse tanto no PC, quanto no PS4. Então, como que eu cheguei aqui? O HyperX Cloud 2, ele funciona nos dois. Então, eu levei na cega. Eu não vi nada sobre esse headset no YouTube, nem nada. E, bem, eu me surpreendi muito com a caixa. Ele veio numa caixa muito bem embalado. Foi barato, tá? No Paraguai. Ele custou R$ 260,00 no Paraguai, tá? É claro que no Brasil o preço vai estar maior. Porque tem todas as incisões de imposto e blá, 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 blá. E no Paraguai eu comprei ele, sim, porque eu precisava realmente de um headset Que fosse confortável, porque eu uso óculos e um óculos de acetato. E eu estava com muito problema. Vocês vão ver cada vídeo de gameplay. Meu, eu estou com um headset diferente porque é complicado. Mas eles são bons. Depois eu falo dos meus headsets antigos que eu tenho aqui. Sobre pontos positivos, pontos negativos. Eles são bons, mas... Gente, eu vou falar que o HyperX me surpreendeu muito nesse tempo. Nesse meio tempo aí que eu utilizei ele. Primeiro, vamos falar dos aspectos físicos do produto, né? O acabamento dele. Então, o acabamento dele é muito bom. Eu coloquei... Quando você compra o HyperX, você tem já uma espuma de couro sintético, couro urino, que eles chamam. Só que... Pesam, pasmem, né? O couro urino, esse couro sintético, ele me faz... Esse couro urino especial, ele faz o... Eu tenho um problema de ouvido e tal. Então, meu ouvido fica muito úmido. E fica horrível. Fica uma droga. Eu não gosto do couro urino. Mas, pasmem, aqui, ó. Veio, como nos Turtle Beach antigos, clássicos, vem umas outras espumas de camurça que eu gosto muito. E, nossa, essa espuma de camurça é muito legal. Isso é muito bacana pra pessoas, assim, que não gostam do couro urino, como eu não gosto do couro urino. E pode aí estar usando a camurça. Só fica um pouquinho difícil pra limpar, mas nada que um álcool isopropílico não funcione. A gente tem a haste aqui, que já tem uns ajustes que dá um pouco mais de conforto. Apesar desses ajustes, eles ainda serem de TEC-TEC. Ó, TEC-TEC-TEC. Diferente do Revolver, que o Revolver, ele já é uma haste, mas, né, que eu vi os vídeos do Revolver aqui, que é a linha mais top. Não tem esse TEC-TEC, mas ele é muito mais confortável que o TEC-TEC, por exemplo, do Triton. Que é muito duro. E aqui a gente tem, né, a gente vê que o Clip, Clip Factor, aquela coisa que pega na cabeça e espreme, ele é bem mais sutil, aperta bem menos. A gente vê aqui que o material, tanto das duas espumas que vieram, quanto o material, o acabamento aqui da marca HyperX é muito estiloso e vem em várias cores. Tem branco, com rosa, tem branco, tem só tudo preto. Eu peguei o preto e vermelho mesmo, tem o azul. E no Paraguai tinha vários também. E esse acabamento de alumínio. Então, vamos supor, no Brasil ele custa, acho que 500, 400 reais. 350 você pode achar, dependendo de uma promoção, uma luca? Pode, pode achar. O Cloud 1 e o Cloud 2, eles, em termos de acabamento, eles são muito parecidos. Eu tava vendo o Cloud 1. Então, o acabamento já é muito bom. Pra mim, é um acabamento quase de prêmio. Ele é um acabamento, por exemplo, melhor do que o do XP7. O XP7 é um acabamento ruim, mas esse aqui é bem melhor. O XP7 é um headset top, né, de linha, da Turtle Beach, ou era na época. E aqui a gente tem um headset de 200 a 400 reais, com acabamento de um headset de 800 pra cima. Isso também é muito bom, porque tem a questão da durabilidade. Ele vem com um microfone destacável. Isso tem nos headsets que eu tenho também, e o que é muito bom, microfone destacável, porque eu, por exemplo, tenho um condensador. Então, eu não preciso, na maioria das vezes, usar esse microfone. Eu só uso o headset, tanto pra falar com os meus amigos, quanto pra fazer os vídeos. Mas, se você que não é um youtuber, não precisa de uma qualidade de áudio tão boa, tem aqui um microfone que só cumpre a sua função. Um microfone bacaninha. Beleza? Isso aqui eu vou falar sobre os aspectos técnicos, e aqui a gente pode ter a entrada aqui certinha. Né? Você pega a entrada, tem uma capinha aqui. Como que é o fone? O fone, ele é uma entrada com três terras, com terra, de terceiro pra microfone. E você pode plugar no teu celular diretamente. Você pode plugar, na verdade, em qualquer entrada que tiver P2. Principalmente nos controles de Playstation 4, que tem aquela saída ali embaixo, você conecta. Ele já vai funcionar no seu PS4, tanto no Xbox One, no Xbox 360. Você precisa daquele transmissor, e no Xbox, e no controle Elite, já tem. No One, no controle normal, você precisa de um adaptador. Mas, o HyperX Cloud 1, ele tem um outro esquema. O 2, fora esse aqui, que você já tem, essa plaquinha aqui, minha gente. Essa plaquinha aqui, é o Chan do HyperX, né? O 2, e ela é um simulador de 7.1. E 7.1, segundo aqui, né? As instruções e tal, ele vai só no PC. Mas, tem um esqueminha pra vocês rodarem no PS4, que é muito simples. O PS4, ele lê também via USB. Então, é só você plugar o cabo USB no PS4, e ligar ele. Você tem o controle de 7.1 virtual. Ele não é um 7.1 real, ele também não tem, não é um drive tão complexo, pra ter um 7.1 virtual, vamos dizer, tão complexo, quanto, por exemplo, o do XP7. O XP7, ele tem um drive muito mais complexo, mas o tamanho do drive também é uma caixa enorme. Então, ele tem configurações muito mais complexas, de passos, de coisa e tal. Então, ele é muito mais complexo. Então, o áudio, ele é mais pra gente que é muito louca pra passos, e daí você pode equalizar o áudio. É a mesma coisa do Triton. O Triton, ele também é muito complexo. O Triton é mais loucura ainda. Coisas que ninguém faz, né? Hoje em dia, em headset. O Triton, ele... O Triton, a Mad Catz faliu, né? Então, o Triton fazia uma loucura, gente, que ele pegava cada falantezinho. Tem cinco falantes. Então, 5.1 real. Nem é o emulado de uma placa complexa. Então, esse 7.1, ele é uma emulação que fica bacana. Ele exalta um subwoofer, assim. Na verdade, ele exalta um surround básico, mas é interessante, ok? Mas não é o must-have. É interessante, é bacana. Você consegue diferenciar as frequências de áudio. Mas, beleza. Não é uma coisa extremamente complexa, tá bom? Mas fica interessante falar. Daqui você pluga, né? O cabo do HyperX e pá. No Playstation 4, esses controles não funcionam de áudio. Você vai ter que controlar ele pelo menu do PS4. A mesma coisa, eu acho, que no Xbox One. Tem o Xbox One, mas eu creio que deve ser alguma coisa parecida. Mesmo se você ligar pelo USB que tiver o drive, você só vai controlar se você quer o simulador 7.1 ou não. E como não é um simulador complexo, você não precisa ir lá em áudio e configurar para a Dolby Digital, como no caso no XP7, que é o meu headset da Turtle Beach. Mas, pô, Solange, Por que ele não tem um 7.1 tão elaborado e ele é ruim? Agora, vamos falar dos aspectos sonoros desse headset. Bem, quando eu fui verificar esse headset aqui, eu fui jogar com ele. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz com esse headset, eu coloquei ele no Spotify, para ouvir música, mas K-pop louco. E eu estranhei, porque eu estava ouvindo tudo isso no meu Philips, que é o meu headset só de PC e onde eu também toco guitarra. E na minha interface de áudio e tal, e no XP7, às vezes eu ouço música e tal. E ele é muito flat, esse headset aqui. Ele é muito flat. Ele tem graves muito bons, ele tem medias muito bons, ele tem agudos muito bons, ou seja, ele é totalmente flat e equilibrado para a música. Então, ele é quase como um monitor de áudio. Como a gente fala monitor de áudio, a gente diz que ele não tem um realço de muito grave, muito agudo, ele deixa o som cru do jeito que o cara foi lá e equalizou o som, quis deixar. Isso, para mim, é um ponto positivo, sabe? Principalmente para quem joga, porque você consegue diferenciar cada frequência, você consegue saber o que é agudo certinho, o que é grave, mas poderia ter um equalizador? Poderia ter um equalizador na plaquinha, mas daí é uma coisa que você só vai ter no Revolver S, que é um equalizadorzinho que eles têm, que ainda eu acho muito simples. Eu estava vendo ali. Ele não tem um equalizador. Você pode equalizar com um outro software no PC para ouvir música no celular? Pode. Você pode equalizar, mas dentro dele não tem equalizador. Mas, por toda via, muito mais, pelo menos ele é flat, e isso é muito bom, principalmente quando a gente está jogando. Para a música, então, se você quer um realço de som, uma coisa mais grave, não que ele não é indicado, mas ele vai te trazer os reais dos instrumentos da música e para mim isso é ótimo. Eu prefiro coisa flat, até topo em sonho, usar ele também para tocar guitarra. E aí, claro, fui jogar e, nossa, o som dele, apesar de ser estéreo, ele é estéreo e simular o 7.1, é muito legal, o som estéreo em si. Joguei Overwatch, joguei PS4, joguei Injustice 2, vocês estão vendo, joguei em Yo, e, gente, a potência sonora dele também é muito boa. No meu PC, eu não consigo passar de 40% do volume e ainda tenho que baixar nos próprios softwares, 40% é como se fosse o meu volume máximo que eu consigo chegar nesse headset. ele tem uns speakers de 53 milímetros, o que é um speaker de muita qualidade, sabe? Então, o estéreo dele é muito bom, como eu falei, ele é flat, pré-jogo, o som flat, ele é muito bom porque você consegue realçar todas as frequências. Como eu não sou competitivo, eu não preciso solve, passos e tal, para mim isso aqui é muito bom porque ele realça um som flat e você consegue ter, todos os detalhes do que acontece no jogo, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não tem aquele som tão xoxo quando você coloca um superset mais avançado. Então, assim, ele é um headset para quem quer ter um som muito bom, mas ainda quer ter um som que você consegue diferenciar os detalhes e ter uma vantagem, uma performance, sabe? Daí você pode ativar o 7.1, que ele dá uma sensação de imersão um pouco maior, um pouco mais interessante. Então, na verdade, os graves, eles ficam um pouco mais encorpados e cheios. O 7.1 eu recomendo mesmo para quando você quer assistir um filme ou para quando você quer jogar um game e quer prestar mais atenção em detalhes mais cosméticos. Como eu falei, o 7.1, ele não é um puta 7.1, é um 7.1 interessante. Mas o estéreo desse headset, ele já é muito, muito, muito bom e a potência de som dele é muito boa e ele mantém uma qualidade de grave. Por ele ser flat também, outra coisa positiva, é que o som azul não distorce, não vai ter aquele grave estourado, não vai ter aquele agudo cortante e nem aquele som de latinha e de médio. Uma coisa que o Triton me incomoda, apesar de ele ter um som, várias equalizações, o médio do Triton me incomoda muito, por exemplo. E o grave do, o médio do Triton me incomoda muito e o grave do Turtle Beach XP7, ele às vezes me soa um pouco abafado. No caso aqui, como tudo é muito equilibrado, ele é muito agradável. Em termos de conforto, isso aqui era a minha maior reclamação. Olha, teste Solange de qualidade, eu sou muito exigente com conforto e eu tive vários headsets, esse aqui é o headset mais confortável da minha vida. Eu fico, eu fiquei nesse final de semana, eu fiquei umas longas horas de jogatina, mais recisórios, só jogando com os meus amigos e no Discord, jogando, e depois testei também ele na PSN, só usando ele na PSN, tudo muito bom. O microfone, vamos falar do microfone aqui, esse microfone, ele é muito interessante, ele tem cancelamento do ruído e ele é certificado pelo TeamSpeak, pelo Discord, Skype, blá, 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 blá. Ele tem uma, ele cancela o ruído muito bem, então, por exemplo, eu e a minha casa tem uma gritaria do caramba, meus amigos já estão acostumados, então, eu falo no condensador. mas às vezes, se você quer ter mais privacidade na hora de você falar, realmente isso aqui cancela muito bem os ruídos. Só vou aqui acrescentar, dizer que, se você quer qualidade para o seu canal de áudio, isso aqui é um quebra galho, porque o somzinho desse microfone, olha, eu sou de uma era que o headset tinha microfone fuderoso, no caso do Astro, Triton, Turtle Beach, mas também, eu acredito que a tendência hoje mudou de qualidade de som, hoje, você falar direto do headset para um canal do YouTube, não é o mais interessante, interessante você ter um condensador, ou ter um microfone dinâmico, ou uma mesinha de som barata, e tem outras alternativas, que talvez um headset não seja hoje em dia, mas em terra que você tinha o PX-21, era um puta de um microfone, esse microfone aqui tem um áudiozinho bem, bem meh, mas isso aqui é só para comunicação, ou para fazer caos em jogatinas, e para isso ele serve muito bem, e é óbvio, tem que ter um cancelamento de ruído muito bom, para ninguém atrapalhar as suas caos nas jogatinas, certo? Então ele está aprovado em sentido de, destacável, ele, né, dobra para tudo quanto é lado, se você quer fazer game play com ele, saiba que ele tem um áudiozinho muito, muito, uma qualidade muito xoxinha, menor do que a da Microsoft, tá bom? Então, eu não recomendaria se você pegar esse headset, para ser youtuber, por conta do microfone, tá bom? Eu tenho que ser sincera, mas, mas este headset, em termos gerais, pelo preço, pela qualidade, pela, eu diria, várias coisas que ele traz, ele traz, dois, dois, duas espumas, ele traz um material muito bom, um acabamento muito bom, e a gente sabe, eu, em terra de Turtle Beach, acabamento, né, Turtle Beach, ele traz um drivezinho interessante, 7.1 aqui, ele, você pode usar em várias plataformas, PC, no celular, videogame, entendeu? Ele é muito versátil, e muito confortável, me surpreendeu pra caramba, eu, vou ficar de olho nos produtos da Cloud, da AperX, tá? Vou ficar muito de olho em teclado, em mouse, em outras coisas aí, porque, a primeira experiência de uso, deste headset, foi incrível, eu recomendo fortemente, pra quem quer um headset, pra jogar o seu, PS4, jogar o seu console, jogar no seu PC, jogar com os amigos, eu recomendo, pra quem também é youtuber, eu recomendo fortemente, menos, pela qualidade do microfone, mas daí vocês tem que, caçar um outro microfone, o que eu recomendo, hoje, pra qualidade, um microfonezinho, tem vários, microfones assim, fora do headset, bons, porque esse headset é muito bom, eu paguei barato, porque foi no Paraguai, porém, eu acredito que, mesmo no mercado brasileiro, 400, ainda, vale a pena, pelo fato, da durabilidade, ele vem numa caixa, muito bonita, vocês podem ver aí, a caixa dele, o cuidado, que a AperX teve, e tem headsets desse mesmo preço, muito piores, que vocês veem por aí, e a gente já sabe, o próprio PX21 tem esse preço, o PX22 é uma droga, entendeu, eu posso falar mesmo com, porque eu já testei, o PX22 é uma droga, o XP7 é bom, já fiz análise, e falei também, dos pontos positivos e negativos, mas o XP7 é caro, agora, eu posso trazer um headset, onde eu posso, aconselhar para todo mundo, cara, todo mundo aí, que tem um console, economiza um pouco de dinheiro, e pode ter, o seu Cloud 2, tem o Cloud 1, que está mais barato, e que tem quase, as mesmas especificações, ele só realmente, a diferença é a plaquinha, tá, e a plaquinha é interessante, por causa da USB, eu prefiro o dispositivo USB, do que, só cabos, assim, porque, né, por causa da minha placa, e tal, mas daí, eu escolhi a de vocês, o 1 e o 2, porque eles não tem muita diferença, eu pesquisei um pouco, sobre o 1 e o 2, mas, esse aqui, todavia, é do 2, e este, o 2, eu recomendo fortemente, se vocês tenham gostado do vídeo, mais análise de produtos, no meu canal, de nerdices, onde eu posto tudo, sobre tecnologia, games, anime, semanalmente, se inscreva no meu canal, sempre, claro, apertando o sininho aí, a notificação, para vocês receberem, todos os feeds, no YouTube, e, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! Tchau!